Com o caninho aqui para o coto da internet. Como é que é isso? Peraí, eu vou sair daqui para não brigar. Pra gente não pega as coisas que a mina. Não vou. Guarda as coisas, deixa fechar para não pegar a internet. Cabelo, Lvo. A rua. Estão indo, para a rua o que iria. Pra igreja. O que é isso?